Olha só, a gente vai agora ao vivo pra porta da casa do cantor Gustavo Lima em Bela Vista de Goiás. É que ele pode voltar pra casa a qualquer momento. Quem tá lá é o... quem? Fred Rodrigues. Boa noite, Fred. Fred Rodrigues, perdão. Fred Rodrigues é o candidato. Boa noite, Magno. Boa noite a todos. Olha, a gente tem acompanhado aqui de muito perto, mas o que se sabe até agora com relação ao cantor Gustavo Lima é que, na verdade, ele não deve vir pra Goiânia, já que ele tem agenda pra cumprir no Pará com o show na sexta-feira na cidade de Marabá e no sábado em Paraupebas. É importante a gente lembrar que o cantor está com o jatinho dele em Miami, mas desde ontem a própria assessoria jurídica do cantor disse que havia expectativa dele vir direto pra cumprir essa agenda de shows. O último show que ele fez foi em Jaguariúna, em São Paulo, antes de viajar para os Estados Unidos e a agenda já apontava pra esses dois shows, que os dois são no Pará, Paraupebas e Marabá. Marabá na sexta-feira e Paraupebas no sábado. Então, a assessoria jurídica do cantor disse que ele possivelmente vai voltar pro Brasil, mas não deve passar por Goiânia. Ele vai direto pra cumprir essa agenda no estado do Pará. Hoje, por volta de 8 horas da noite, há também uma expectativa muito grande dos fãs, porque o cantor publicou em sua rede social, depois de uma nota publicada ontem pela assessoria jurídica e pelo próprio cantor nas páginas dele, onde ele tem mais de 45 milhões de seguidores. Ele também lançou esse post dizendo que hoje, às 8 da noite, lançariam quatro músicas que foram gravadas na Grécia quando ele estava de férias, momento em que ele passou uma semana na Grécia. Então, há expectativa pra hoje e a expectativa de que ele passe direto para o estado do Pará, onde deve cumprir a agenda. Achou que é muito esperado, principalmente este de sexta-feira, porque seria, então, a primeira aparição do cantor em público depois de toda essa confusão envolvendo o nome de Gustavo Lima. Eu volto com vocês no estúdio.